Uma carreta carregada com cimento, aí ó, tombou na manhã dessa quarta-feira na LMG 766, é na Serra, próxima à cidade de Itaiomi, né? Segundo as informações, o veículo transitava pela rodovia e no trecho onde ocorreu o acidente, a princípio, o motorista, é o que diz, né? O motorista perdeu o controle da direção, subiu em um barranco na lateral da pista e capotou. A carga ficou espalhada e o condutor sofreu escoriações leves. Aí a gente sempre diz isso, né? A frase é quase que protocolar a perícia que vai determinar o que tem acontecido. Mas ouvindo o condutor, sempre a polícia e a perícia acabam tendo uma noção do que tem acontecido, né? Tem uma carga bruta, uma carga pesada, né? E é um trecho que, na maioria dessa estrada aí, a maior parte do trecho não tem... Não é nem duplicado, né? Não tem nenhum ponto de ultrapassar direito. Aí poderia ter acontecido um acidente até mais grave. Aí, no entanto, perda da carga, né? Perda da carga é que comumente vem com o seguro, né? É importante que o motorista tá bem. É isso que importa. É isso que eu vou fazer.